E você que vai sozinho pelas ruas da cidade, não repara a falsidade dos que vão. Deixa tudo no caminho, venha um outro o seu destino, há uma rosa e um menino em você. O importante é a rosa, o importante é a rosa, creia em mim. E você que faz da vida, uma vida sem sentido, o seu tempo é perdido sem sentir. Se você, ao sol poente, olha os campos simplesmente, se esquecendo de repente de chorar. O importante é a rosa, o importante é a rosa, creia em mim. E você que é canção, que de amor fez o universo, pra você é o meu verso de irmão. Todo gesto, todo instante, é na vida importante, mais que eu rezo, mais que a vida, que eu perdão. O importante é a rosa, o importante é a rosa, o importante é a rosa, creia em mim. E você que é canção, que de amor fez o universo, pra você é o meu verso de irmão. Todo gesto, todo instante, é na vida importante, mais que eu rezo, mais que a vida, que eu perdão. O importante é a rosa, o importante é a rosa, o importante é a rosa, creia em mim. O importante é a rosa, creia em mim. O importante é a rosa, o importante é a rosa, creia em mim.